Fala galera do meu canooooooouuuu Eu falei o que ia fazer Bem, hoje eu voltei aqui pra me falar de um filme que lançou recentemente e... É sobre uma coisa que eu gosto muito, Full Metal Alchemist Bem, eu acho engraçado porque eu tinha acabado de terminar o anime do Full Metal Alchemist Brotherhood Quando me falaram que a Netflix ia lançar um filme do Full Metal Alchemist em Live Action Eu já fiquei tenso Porque eu não sei se foi a Netflix que adaptou ou se que distribuiu E eu já estava com medo daquele negócio lá do Death Note né Eu não assisti o Live Action do Death Note Mas, e nem pretendo né Mas aí eu resolvi assistir esse, não sei porque Tentar ao máximo transparecer a... elementos do filme Sem ter que mostrar trechos porque... Porque quem assistiu o meu primeiro vídeo sabe Que o meu primeiro canal foi apagado porque eu botei trechos Então, vamos falar Bem, primeira coisa O anime e o filme estavam bem parecidos no começo Claro, tinha uma história lá que ele tentou trazer a mãe dele de volta E a nossa história começou Que o Alphonse perdeu o corpo e o Eddie perdeu o braço e a perna E aí, ele ganhou um alto meio feito pela Winnie e tal e tal e tal e foi trabalhar lá com um... Um altimista federal A história tava boa Tava lá indo, caminhando bem Tava certo Porém Eu pensei que depois da primeira hora o filme começou a desandar Quando chegou lá perto do negócio lá do laboratório Que a história ia começar de verdade As coisas começaram a desandar Loucamente Porque... Tava até... Até a cena da quimera Tava certo Só que eu fiquei com medo Fiquei com receio Porque o filme era duas horas de relógio E... Pelo que eu lembro É... Até a cena da quimera Eram poucos episódios Uns oito Se não me engano Me corrija se eu estiver errado E se eles adaptaram oito episódios em uma hora de relógio De 64 Ia demorar muito Eles não iam conseguir adaptar tudo Por isso eles começaram a fazer tudo às pressas E começaram a jogar tudo que eles encontravam Porque... Até o exército imortal aparece É... Mas... O que eu achei engraçado É que não teve King Bradley Eles até chegaram a falar do Führer Mas não apareceu King Bradley Não apareceu ninguém As coisas ficaram muito mal explicadas E eu também fiquei muito zangado Porque o doutor Marco apareceu Cara, o doutor Marco pra mim... Eu não gostava muito dele Mas na minha opinião ele era até importante Para o anime e para o mangá Mas quando ele apareceu Ele morreu Eu achei muito... Esquisito E eles não explicaram muitas coisas Eles começaram só a jogar lá O que é que assistiu o anime Ou ler o mangá Sabe que o Tucker Morre logo após ele ter transformado A filha dele quimera Que é o Scar aparece e mata ele Porém ele aparece e ainda dá uma de vilão principal Eu fiquei meio sem entender Ele se questionar o Alphonse E tentar pagar de vilão principal Mas não colou muito não O que eu achei mais esquisito Foi a morte do Huggs Porque para quem é que o anime Sabe que quem pareceu ter matado O Huggs Tinha sido A Segunda Tenente Ross Porém no filme O EVEJ Se transforma no Ryan Mustang Caraca doido Eu... Eu tava até revendo lá Mas as coisas começaram a ficar sem sentido nenhum E elementos para mim Que eu achei que seriam Bem explicados Podiam ser bem explicados Podiam ser bem explorados Não foram Porque Eles retiraram personagens Que Na minha opinião Iriam Trazer grandes coisas para o filme Porém Tiraram eles E não tiveram como Inserir eles Sem aumentar o filme E já estavam tudo apressado Parece que eles queriam acabar E o que mais me deixou Perda a vida cara Como assim o Alphonse Não recuperou o corpo no filme Até no Como é a Talk Mist O clássico lá de Do Big Coco Ele conseguiu o corpo de volta Por que no filme não Bacione Milão Mangá Tá bom Não assista o filme Porque tá uma porcaria Da primeira hora em diante Bem Essa é a minha opinião E se você assistiu Pode ter curtido pra caramba Mas eu achei que ficou muito esquisito Ficou muito mal explicado algumas coisas E eu Não suportei mais assistir Chegou um momento Que eu só comecei a pular 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 Mas é isso galera Se vocês tiverem Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Puxa aqui a barrinha Tem um nome aqui vermelho Aperta aqui Aperta o sininho E depois Dá o like Se você gostou do vídeo Porque vai ajudar A divulgação aqui do canal Por isso galera Se você gostou do Se você gosta do canal Divulga com seus amigos Pra poder me ajudar a crescer né Bem Galera Até mais